Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. A gente está dando início a uma obra aqui, tem parte do telhado com laje, parte do telhado à vista. Lembrando que todos os beirais também será colocado forro, então também é considerado madeiramento à vista. Primeiro passo, a gente encontrar a porcentagem que eu vou trabalhar. Nesse caso, quando a gente veio fazer o orçamento, os oitões já estavam prontos, então a gente tem que achar aqui a melhor porcentagem para poder dar início ao telhado. Vou trabalhar com peça 5x15 como caibo, lembrando que o espaço que eu tenho em nível aqui é de 3,72,5. Trouxe aqui uma peça de 5x15, coloquei no lugar, achei ali na parte de baixo, a parte de fora da parede, medi de lá até no eixo aqui e vou medir a altura agora para poder achar essa porcentagem. Então vou mostrar para vocês isso na prática, como que a gente faz. Então aqui eu achei a parte de cima da peça e desse ponto aqui, que é a parte de cima da peça, eu mandei o nível no eixo do meu oitão lá. Então meu ponto de nível é esse aqui. Agora eu tenho que medir desse ponto aqui, na face de cima da peça, para chegar no cálculo que a gente tem que fazer para achar a porcentagem. Daqui, que é a parte de cima da peça. Deu 1,27 aqui. Então o cálculo é o seguinte, 1,27 dividido por 3,72,5, que é o eixo do perímetro aqui. Então a porcentagem do nosso telhado aqui é 34%. Já achei o ponto de partida do meu telhado aqui. Agora é só calcular as alturas através dessa porcentagem. Vai, lança, apoia ela no meio lá. Vai, lança. Vai, pôr mim. Pode, meu. Vai, lança aí. Vai, lança. Vai, lança. Vai, lança. Ó, vai, lança. Ela tem uma porvinha, mas essa porvinha é bom, né? Puxa lá. A porcentagem que eu vou trabalhar aqui é 34%. Essas aqui, minhas peças de caibro, elas têm 14,5. Então, eu tenho que multiplicar 14,5 por 34. Vai dar 4,93. Aí eu coloco aqui, ó. 4,9. Faço uma marca no alinhamento aqui, ó. E vou ajustar a minha suta por essa inclinação. Isso aqui a gente vai usar muito durante o telhado. Já vou aproveitar. Vou cortar essa ponta aqui como modelo. Lembrando que essa ponta, ela tá um pouco mais fina. Conforme eu já falei em outras oportunidades, quando a peça não passa no desengrosso, a madeireira faz um X aqui. E como modelo, eu gosto de usar essa ponta mais fina, que me dá uma possibilidade de ajuste na hora de colocar a peça encaixada lá na cumieira. Na divisão dos caibros aqui, eu tenho que considerar as paredes. Então, eu tenho aquela parede lá, que é a parede do ambiente da frente da casa. Aí tenho esse dente de parede. Depois aqui. Minha intenção é sempre terminar com o caibo paralelo com a parede. Principalmente aqui que vai ter forro, o caibo ajuda a gente a fazer o acabamento do forro. Então, eu faço essas marcações na peça da cumieira. Depois a gente faz a divisão. Então, aqui ó. Face da parede. O meu caibo vai descer paralelo com ela. Tiro a medida daqui, na outra face da parede. Aqui na face da outra parede aqui, ó. Três e trinta e nove. Eu poderia dividir por sete espaços. Só que aí ia me dar uma medida um pouco diferente da medida que eu tenho na sequência ali. Então, eu dividindo por oito espaços. Vai me dar quarenta e dois ponto trinta e sete ali. E aí agora eu tenho que fazer a divisão do outro lance. Lembrando sempre, pessoal, que a divisão ela é sempre feita assim, ó. A primeira peça aqui, você tem que colocar ela para poder considerar a espessura dela. Aí eu meço na face de dentro dela aqui, por fora da última aí. De forma que quando eu for tirar as medidas, essa medida vem para o eixo. Então, todas elas ficam medidas exatas no eixo. Do lado de lá a gente pega a peça dessa forma, ó. Do risco a peça para lá, encosta a trena aqui e desse lado aqui fica ao contrário. Aí agora eu tenho que fazer a divisão daqui, lá no outro canto. Aqui desse lado eu já tenho a peça que vai descer paralelo com aquela parede. Agora eu saio com a trena encostando nela e venho aqui, ó. Então, deu um meia sete e meio. Faço a divisão por quatro. Vai me dar quarenta e um. Deixa eu ver se eu ponho na sombra aqui para pegar melhor. Desse lado deu quarenta e um e oito. Então, fica uma divisão bem próxima do que está vindo na parte maior lá. A intenção é essa. Por isso que às vezes a gente acaba colocando uma linha a mais de peça. Para ficar uma diferença mínima de um intervalo para o outro. Sempre daqui para dentro. Medida sempre de puxar para trás, ó. Então, fiz todas as marcações. Esquadra e modelo. Esquadra e modelo. Estamos usando aqui uma peça oito por trinta e cinco, madeira iguajará. O vão que eu tenho ali é cinco metros e dez. Então, uma prancha bem reforçada para poder estruturar a cominheira do telhado ali. O que eu tenho ali é cinco metros e dez. O que eu tenho ali é cinco metros e dez. Então, uma prancha bem reforçada para poder estruturar a cominheira do telhado ali. Então, uma prancha bem reforçada para poder estruturar a cominheira do telhado ali. Então, uma prancha bem reforçada para poder estruturar o telhado ali. E então, uma prancha bem reforçada para poder estruturar a cominheira do telhado ali. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pessoal, a gente colocou a peça principal aqui, praticamente o dia todo de trabalho, para poder trazer essa cumieira aqui no lugar. Depois de tudo feito o cálculo, depois que a gente calculou a porcentagem e tudo, a gente foi transferir essa porcentagem lá para o outro lado. E eu notei que o proprietário tinha soltado os encanamentos, assim como está feito aqui nessa laje, lá no canto. E a nossa intenção era trabalhar com o telhado terminando a zero lá, para poder considerar a porcentagem de 34%, tanto de um lado quanto de outro. Porém, por conta do encanamento, eu precisei levantar esse telhado. Então vocês observam que além da altura aqui, eu precisei fazer um pouco mais elevado ainda. O pedreiro vai começar a fazer os fechamentos e a gente vai ter que adequar a obra conforme a necessidade. Normalmente, a casa é centralizada pela parte maior. Aqui, o pessoal centralizou a casa pela parte do fundo. Então, chegou lá na frente, a gente vai ter que fazer esse ajuste. É coisa simples, coisa fácil de resolver, mas só para explicar para vocês o porquê que essa peça está tão alta em relação ao oitão que estava pronto. Lembrando que quando a gente veio aqui para fazer esse orçamento, já estavam feitas essas paredes. Então, a gente está se adequando no que estava feito aqui na obra. Não deu para a gente estar orientando. Um outro detalhe, lá no fundo, se vocês lembrarem, a gente fez uma obra de uma área de lazer há pouco tempo atrás. Então, aqui na minha cidade é muito interessante isso. A gente sempre está trabalhando bem próximo um trabalho do outro. Inclusive, a indicação de um cliente sempre acaba nos ajudando a pegar novos trabalhos. Isso é muito importante. E é o que eu sempre falo para vocês. O trabalho bem feito, com certeza, ele vai trazer boas consequências para a sua vida profissional. Então, se empenha sempre para fazer o melhor. A gente vai indo embora descansar. Vamos apenas tirar o guincho dali do andanho. E amanhã é um outro dia e a gente vai dando sequência no trabalho e mostrando para vocês. E amanhã é um outro dia.